E aí galera, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Russano e nesse vídeo vamos aprender a criar o nosso próprio preset que vai ser exatamente esse que estamos observando aqui na tela. Além também de tentar encontrar alguma identidade visual para o nosso trabalho. Mas antes de tudo, eu quero olhar exatamente pra dentro de você, pra dentro dos seus olhos, pra dentro de você não, né? Mas pra dentro dos seus olhos, falar com você que está se sentindo bloqueado, você que está se sentindo que está editando cada vez mais do mesmo, né? Sempre as mesmas fotos, sempre chegando no mesmo resultado. Ou então, se você tem muita fotografia pra editar e não está dando conta mais de fazer tudo isso manualmente. Então a partir desse vídeo, eu estou garantindo também o meu pack completo de presets. E galera, são mais de 100 opções diferentes, tudo isso separado por cores, estilos, tudo muito bem organizado, muito bem bonitinho pra você. Além também de que você pode se tornar um afiliado, você pode estar garantindo uma renda extra por mês, vendendo o produto e ganhando uma comissão por cima dele, né? Então todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto pra você garantir o seu pack ou então se você quiser se tornar um afiliado, beleza? Então agora sim, galera, vamos nessa pro Photoshop. Vamos lá, galera. Aqui eu já tenho então o Photoshop aberto e também as imagens separadas pra gente fazer o teste por cima do preset. E eu vou estar utilizando sim o meu Photoshop e o seu Camera Raw. Mas você também consegue utilizar essas dicas aqui no Photoshop ou então no Lightroom ou então em versões mobile. A única diferença seria na parte de visualização mesmo. Nos aplicativos distintos, né? A gente vai ter organizações de todas as abas ou então das ferramentas diferentes, mas todas as ferramentas são idênticas. Então, iniciando, eu já vou duplicar simplesmente essa minha camada original aqui, né? Somente pra gente ter ela como backup mesmo e conseguir observar o antes e o depois também. E eu já venho agora então em Filter e vamos abrir o nosso Camera Raw Filter. Com certeza, trabalhar por cima dele pra fazer a nossa revelação aqui da imagem. Essa parte aqui inicial do Base, que é uma parte muito opcional. Então, cada um vai levar de um estilo dependendo da sua fotografia. Quando ela for muito iluminada ou muito escura, muito ou pouco contrastada e etc. Fatores, né? Então, a gente vai ter que fazer ajustes diferentes e geralmente até mesmo nos meus presets, eu já deixo essa parte aqui zerada do jeito que a gente encontra agora pra pessoa conseguir modificar de acordo com a sua fotografia, beleza? Mas aqui eu vou fazer então um ajuste mínimo mesmo, somente pra gente ter como exemplo o meu Exposure. Vai controlar então a luminosidade de toda a fotografia, né? Então eu já posso descer um pouco e eu acredito que esteja muito iluminada. Eu vou colocar sim um valor um pouco mais alto no contraste e um valor bem mais alto, talvez até mais 50. Deixar a minha imagem bem contrastada mesmo, que é algo que particularmente eu gosto bastante. Aqui nos nossos Shadows, a gente pode voltar agora um pouquinho da informação das áreas escuras, colocar um valor mais positivo. E a mesma coisa com certeza para os Blacks. Agora, continuando pelas luzes, eu vou retirar completamente os Whites, que vai ser uma informação bem geral de toda a área de luz da fotografia. E aqui os nossos Highlights, que seria então somente a parte mais iluminadas, né? Eu vou deixar ele mais ou menos negativo ainda, mas um valor bem baixo. Aqui no nosso Texture Clarity de Haze, você pode sim utilizar, mas nesse caso, talvez um pouco de Clarity aqui, somente para gerar um pouco ainda mais de contraste e também nitidez. Aqui no nosso Vibrancy, a gente vai colocar exatamente um valor negativo como menos 15 e no Saturation, menos 30. A gente vai retirar já bastante da nossa saturação e de forma geral falando, a gente acaba a parte do Basic, né? De forma geral, a gente deixou a nossa imagem muito mais nivelada. Tanto nas suas áreas de luzes, a gente deixou as áreas de luzes mais cinzas. As áreas de sombras também elevamos um pouquinho. Gerei um contraste, né? Mas a gente elevou depois a sua informação, então deixamos elas também um pouco mais cinzas e as suas cores do mesmo jeito, numa medida muito mais mediana aqui de tudo, beleza? Somente esse ajuste, eu já posso então fechar o meu Basic. Lá no final da minha edição, eu posso também calcular aqui o meu Temperature, o meu Tint, mas para esse momento eu não vou fazer absolutamente nada. Então eu já posso aqui fechar a minha aba de Basic e vamos dar uma continuidade. No nosso Curves, a gente pode gerar um S de contraste aqui, colocar um pouco mais abaixo nas áreas de sombras e um pouco mais elevado nas áreas de luzes. Dessa maneira eu consigo então voltar um pouco mais naquela área de Highlight principalmente. E também pesei nas áreas de sombras. Fechamos o Curves e podemos dar continuidade no Detail, caso você queira colocar um Sharpening, um pouco de Noise Reducting. Eu não aconselho que sejam valores muito altos, né? Tanto no Sharp e no Noise Reducting. Você utilize valores baixos e que faça isso de maneira manual, né? Pontual lá no Photoshop. Caso você não saiba, adquira os meus cursos. Mas vamos lá então agora pelo Color Mixer e o nosso Color Grading, que vai ser as duas abas mais importantes para a gente conseguir esse efeito. Aqui no nosso Color Mix inicialmente, eu vou vir na aba de Saturation e vou deixar as áreas quentes, iniciais, as primárias, aqui um pouco mais saturadas também, que vai ser exatamente a cor principalmente do rosto da modelo, né? Cor de pele. Então vou deixá-la um pouco mais saturada aqui, tanto no vermelho quanto no sorandes. E a partir desse momento, em todas as outras cores, nós vamos retirar praticamente e completamente toda a sua saturação. Então dos Yellows, dos Greens, o Aqua Blue, Purples e Magenta. Tudo valores aqui negativos, mantendo então somente o que é realmente quente na fotografia. Aqui no nosso valor de Hill, podemos deixar o nosso Oranges um pouco mais voltado para o vermelho, o nosso Yellow um pouco mais para os Greens. E isso daqui vai ser muito opcional. Nossos Aquas um pouco mais Blues. E você pode ir brincando, porque a gente nem tem tanta potência dessas cores. Mas então beleza, fique muita vontade. Vamos para a aba de Luminance. Eu vou somente clarear um pouquinho aqui os meus Reds. Um pouco também os meus Oranges, que vai trazer um pouco mais de luminância para a cor de pele, principalmente, focando em um retrato, claro. E aqui nos meus Yellows, eu posso trabalhar também todas essas outras cores, retirando um pouco da sua luminância, deixando também as cores um pouco mais escuras. Ou seja, a gente consegue um efeito cada vez mais focado no ponto de maior interesse da fotografia. Vamos dar continuidade. Fechamos aqui então o nosso Color Mixer e abrimos o nosso Color Grading. Aqui eu vou adicionar uma cor fria, tanto nos Shadows quanto nos Highlights. Então eu já posso vir aqui nos Shadows, só que em valores muito baixos. Nos Shadows talvez um pouco maior, como 11. E nos Highlights a mesma coisa, um pouco mais pociã aqui nos Highlights. E no valor de Saturation aqui como 5, do jeito que eu deixei aqui. Nos meus Shadows eu posso calcular um pouquinho mais próximo também do Magenta. E assim a gente tem um pequeno contraste aqui de cor também. De forma bem leve, mas a gente tem presente. Por fim também a gente poderia mover alguns efeitos aqui, como por exemplo a vinheta. Mas particularmente também eu gosto muito mais de fazer isso manual lá no Photoshop. Eu já até mesmo fiz vídeo tutorial falando sobre isso. Então caso você queira ver, clica aí no canal, pesquisa o vídeo, como criar vinheta corretamente. Beleza? Aqui nesse caso eu acredito que eu já fechei. E vamos observar então o antes e o depois apertando a letra P de pato no teclado. Então a gente começou o nosso vídeo exatamente assim. E agora a gente finaliza com esse efeito muito mais interessante. É um pouco mais parecido com os efeitos das blogueiras, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas eu acho bem interessante também. Dá pra fazer um perfil completo seguindo essas cores. Mas vamos finalizar o vídeo agora então, criando esse nosso preset. E utilizando também, fazendo o teste por cima das nossas outras referências aqui. Então como que eu posso fazer pra salvar esse preset no nosso Photoshop? Eu venho por esses três pontinhos aqui e a gente vai dar um Save Settings. Agora ele vai pedir qual que vai ser as coisas que você vai querer selecionar desse preset. Geralmente a gente não deixa somente o crop, essas opções aqui de efeitos, né? Porque depende muito mesmo da fotografia. Mas todas as outras já vem configuradas como default mesmo. Então não precisa se preocupar com essa parte. Somente clicar aqui em Save. E agora a gente vai escolher qual que vai ser o local. Vou colocar aqui por exemplo Colors. Dar um Salvar e Perfeito. Então o Photoshop já salvou essa nossa pré-definição no Windows. Ainda não está aqui pra gente na aba de Presets, né? E isso daqui a gente pode fazer lá pelo Lightroom. A partir do momento que eu tenho esse meu arquivo, eu vou ir lá no Lightroom. Aí sim eu instalo, eu crio a pasta e a gente vai ter então exatamente do jeito que eu encontro aqui as minhas, né? E até mesmo aqui eu já tenho o Orange & Till que tem exatamente lá no nosso pack de Presets. Que vai estar aqui embaixo na descrição. Então olha que da hora esse efeito. Aproveitando que ele já está aqui presente pra gente, né? Eu gosto bastante desse efeito aqui, a Orange & Till cria um contraste muito interessante. Eu tenho somente 4 opções aqui, né? Mas a gente já consegue perceber uma grande diferença. Mas enfim, vamos dar continuidade então. Aqui a gente já viu o antes e o depois. Antes e depois, perfeito. Vou dar um OK nessa. E agora então eu vou testar esse nosso Preset em outras fotografias. Vem aqui nessa outra. Vou fazer exatamente o mesmo processo. Porém eu não vou nem copiar aqui o Background não. A gente pode manter ele. Só quis mostrar um processo que é bem aconselhado de se fazer. E agora pra gente então carregar toda aquela informação. Em vez de eu ter que desenhar, fazer tudo aqui de novo, né? Ajustar os valores e tudo mais, eu posso carregar aquela informação que a gente salvou. Clicando aqui nesse pontinho. Vindo em Loading Settings agora. E a gente pode escolher exatamente o Colors. Perfeito. Ele já foi ajustado pra gente. Agora eu posso controlar a sua exposição. Deixando mais claro um pouquinho aqui dos ajustes de Basic. Ou até mesmo se eu quisesse a minha fotografia ainda um pouco mais quente. Agora eu tenho a opção então do meu Temperature. Então eu posso vir aqui e deixar a madeira um pouco mais quente. E assim eu ainda mantenho o meu cenário muito mais morto. Antes, agora. Antes, agora. E somente mais um exemplo aqui, né? Pra gente ter certeza que vai dar certíssimo mesmo. E é uma grande dica até mesmo pra falar. Porque esse nosso Preset vai funcionar com muito mais potência. Quando a gente tem um cenário de natureza, né? Quando a gente tem um pouco de verde principalmente. Então a gente vem em Loading Settings. Carrega o nosso Colors. E perfect. A gente tem então exatamente aqui uma sequência, né? De cores. E a gente consegue construir um feed novo. A gente consegue construir uma identidade visual a partir dessas nossas pré-definições. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado e aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo. Tenho certeza, na verdade, que vocês aprenderam, né? E portanto, se fizeram seus testes. Poste no seu Instagram e marque o meu perfil Rafael Russano. É sempre um prazer gigantesco pra mim estar compartilhando. E estar mostrando, né? Que tem muita gente aqui comigo. Muita gente também querendo aprender a se tornar um profissional na edição. Lembrando de novo, os meus packs de preset. Também, se você quiser se tornar afiliado desse produto. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. E galera, não é presets mequetrefe. Não é presets que foi encontrado na internet. Eu somente mudei o nome e coloquei aqui dentro desse meu pack, né? Foram presets testados, todos. Mais de 100 testados de um por um. E em várias fotografias. Eu tinha mais ou menos umas 5 fotos pra ir testando a cada um que eu fosse criando, né? Então, eles foram testados e eu tenho aqui a garantia que eles vão funcionar pra você também. Beleza? Garanta o seu. O link vai estar aqui embaixo na descrição. De resto, galera, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado pela sua paciência. E agora, vou ficando por aqui. Se protejam bastante. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho